Ele também observou o último crime, mas dessa vez ele passou a noite. Tire as impressões digitais. Certo. Muito bem. Este paciente tem um tumor que se estendeu pela linha mediana, dando início a este câncer do colo. O paciente passará por um exame geral, onde será monitorado a área que está comprometida. O paciente tem... O nome dele é John. Dr. Gordon. Uma pessoa muito interessante. Obrigado pela informação, Zepp. Como podem ver, os funcionários criam laços afetivos com os pacientes. Bom, continuando. O paciente... Tem sempre alguma coisa surgindo na última hora. Com licença. Dr. Gordon. Sou o detetive Tapp. Este é o detetive Singh, divisão de homicídios. É impressionante. Obrigado. Eu procuro fazer o melhor. Desculpe por interromper o seu trabalho. Tudo bem. Em que posso ajudá-los? Pode nos dizer onde esteve entre onze da noite e uma da manhã da noite passada, doutor? E por que tanto interesse? Queremos lhe fazer algumas perguntas. E nós achamos melhor fazer isso na delegacia. Pode nos seguir até lá? Eu sinto muito, mas isto está fora de questão. Eu não pude dormir, eu tenho trabalho a fazer. O meu carro está com a minha mulher e... Tudo bem. Pode vir conosco. Doutor? Olha, desculpa. Eu gostaria de saber do que se trata. Isto é seu, doutor. Então, não tem ideia como sua caneta foi parar no local do assassinato? Mas é claro que não. Tenho que perguntar. O que fez ontem à noite? Eu fui ver uma pessoa. Quem? Olha, se não for honesto comigo... Eu fui visitar alguém que não era um paciente. Entendeu? O que eu tenho que fazer? Bem, como seu advogado e amigo... Meu conselho é engolir o orgulho... E me dar seu álibi agora mesmo. Para que alguém acredite em você depois. Isso foi há cinco meses. Me acusaram de assassinato. Muito bem. Seu álibi é legítimo. Ótimo. Posso ir para casa agora? Temos uma vítima que conseguiu escapar. Você se importa de ficar um pouco e escutar seu testemunho? Talvez lembre de alguma coisa. Olha, eu gostaria de ajudar uma... Gostaríamos muito. Ela foi a única que sobreviveu. Tá. Amanda... Com calma. Me diga a primeira coisa de que se lembra. Eu acordei. Senti gosto de sangue. E do metal. E do metal. Oh, oh-oh! Oh, oh-oh! Olá, Amanda. Não me conhece. Mas eu te conheço. Quero jogar com você. Olha o que vai acontecer se perder. Esse mecanismo está preso às suas mandíbulas. Quando o jogo começar, você tem que tirar a armadilha da boca. Mas tem um problema. Se você não fizer isso direitinho, olha o que pode acontecer. Não! Só existe uma chave que abre o dispositivo. Está no estômago daquele que era sua alma gêmea. Olhe em volta, Abunda. Ele está aí. É melhor se apressar. Saia ou morra. Faça sua escolha. Espere. Espere. Espere! 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 Então eu vi o corpo. Havia uma faca. Foi dopado com uma overdose de ópio. Não podia se mexer e nem sentia nada. Então ele estava vivo? Estava. O que aconteceu quando tirou o dispositivo? Estava. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns. Ainda está viva. Muitas pessoas ficam tão ingratas por estarem vivas. Mas não você. Nunca mais. Você era uma viciada em droga, não é mesmo, Amanda? Acha que foi por isso que ele te escolheu? Está grata por isso, Amanda? Ele me ajudou. 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 Tchau, tchau.